Você veio feito nuvem e cobriu o meu olhar Numa tarde de verão, naquela praia junto ao mar Meiga e doce feito mel, ela veio pra me amar Entrou no meu coração, ela veio pra ficar Fez meu mundo enlouquecer, me entreguei de coração Me cobriu com seus carinhos, tanto amor, tanta paixão Certo dia de manhã, o sol veio e me acordou Que eu busquei por seus abraços, só seu perfume restou Por favor amor, não me deixe aqui Não me deixe agora, anjo bom de mim Viver sem você, não vou conseguir Por favor não vá, não vou resistir Você veio feito nuvem e cobriu o meu olhar Numa tarde de verão, naquela praia junto ao mar Meiga e doce feito mel, ela veio pra me amar Entrou no meu coração, ela veio pra ficar Fez meu mundo enlouquecer, me entreguei de coração Me cobriu com seus carinhos, tanto amor, tanta paixão Certo dia de manhã, o sol veio e me acordou Que eu busquei por seus abraços E eu busquei por seus abraços, só seu perfume restou Por favor amor, não me deixe aqui Por favor amor, não me deixe aqui Não me deixe agora, anjo bom de mim Viver sem você, não vou conseguir Por favor amor, não me deixe aqui Por favor amor, não me deixe aqui Não me deixe agora, anjo bom de mim Viver sem você, não vou conseguir Por favor amor, não me deixe aqui Por favor amor, não me deixe aqui Não me deixe agora, anjo bom de mim Viver sem você, não vou conseguir Por favor amor, não me deixe aqui Por favor amor, não me deixe aqui Por favor amor, não me deixe aqui Obrigado.